Alô? Alô, eu quero falar com o João João? Pepeu, ele quer falar com o João Que João? Sim João? Que João? Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreve? Vou telefonar para meus amigos da Pacaraca no Brasil Fazer uma brincadeira com eles Isso é muito engraçado Alô? Alô? Eu quero falar com o João João? Pepeu, ele quer falar com o João Que João? Sim João? Que João? Aquele que eu te chamo de bobão Olha só, Pepeu, é uma pegadinha Ai, que coisa feia É uma brincadeira? É Alguém passando trote? Não Liga não, Pepeu Eu, hein? Eu vou ligar novamente Descote, descote Alô? Alô? Quero falar com o Zé Você quer falar com quem? Isso mesmo Quero falar com o Zé Zé? Que Zé? O Keller Que pesou no teu pé? Olha só, Pepeita É outro trote Ai, fica só brincando com a gente Tanta coisa pros outros fazerem Vou mais atender, não E aí Tanta coisa Tanta Poxa vida! Que pena que o Pepeu e a Pepita não atenderam o telefone Eles deixaram de ganhar um presente incrível Opa! O vídeo acabou, mas a gente continua aqui, né Pepitinha? E ó, amiguinho, a gente quer agradecer de coração por você Você, você! 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 Você aí também, ó! É, todo mundo! Que viu esse vídeo, você gostou? Então, ó, a gente tá fazendo um montão de vídeo legal, né Pepita? Ai, com certeza você vai se divertir! E não esquece, pessoal, todo vídeo, todo vídeo que você vê da turma da Pacaraca E se você gostar, o que é que tem que fazer, Pepita? Dar o seu like! Vai, pessoal, dá o seu like! Tem que dar o like, pessoal! A não ser que você não tenha gostado! Se você não gostou do vídeo, aí não tem problema não! Aí você pode deixar o vídeo só assistir e não precisa indicar pra ninguém não! Mas se você gostou, tem que dar o like! Tem que dar o ok, o joinha aí, ó! É, Pepita Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva! Aliás, Pepita, tem um montão de gente vendo vídeo e não se inscreve! É verdade! Como é que pode? Você tá vendo vídeo, tá gostando? Tem gente aí que tá assistindo vídeo já há um tempão e não se inscreve! Mas com certeza vão se inscrever agora! Você vai se inscrever? Você também vai? Ó, tá todo mundo se inscrevendo, Pepita! Se inscreve aqui, a gente tá preparando muito mais vídeos! E se você tem uma sugestão de vídeo, você vai lá no nosso Instagram! É, sim! Vai no nosso Instagram, Pepita! Arroba pra caraca! Lá você pode dizer quais os vídeos, quais as ideias que você quer que nós, a turma da Pá Caraca, fazemos pra divertir você nesse momento tão difícil, né, Pepita? É, sim! Esse vírus é chato aí, né? Vamos brincar! Vamos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!